Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos, ou desculpa, em administração, certo? Meu muito bom dia a todos, estamos iniciando mais uma semana letiva, nessa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, tá bom? A aula está sendo transmitida ao vivo, diretamente dos estúdios do canal Educação para vocês aí das escolas, aluno, professor mediador das escolas da nossa rede estadual do Piauí, certo? E claro, essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube, tá? Nesses dois ambientes, tá? Tanto pelo IPTV, das escolas da rede, como no YouTube você pode participar da nossa aula ao vivo, certo? Então, manda sua mensagem, manda seu chat aqui interativo, diz como é que você está, está tudo bem por aí? Maria Kauani, está tudo bem contigo, minha querida? Eu espero que sim, tá? Também estou vendo aí o pessoal de São João da Canabrava, presente online, 7 horas e 1 minuto, vamos nós, gente! Hoje, na nossa disciplina de Educação Tecnológica e Mediática, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre análise de dados, tá? A gente vai apresentar para vocês algumas ferramentas utilizadas, tá? Então, vocês terão aulas específicas para poder aprofundar sobre essas ferramentas. Hoje, a gente vai ficar mais na ideia de tecnologia associada a esses dados. O que são esses dados? Para que eles servem? Como a gente pode constituir ou gerar informação, a gente vai ter uma aplicação aí diretamente ligada aos recursos humanos também. Então, se você tem essa pretensão de trabalhar com a área de gestão de pessoas, também vai ser muito útil uma aula como essa, tá bom? Está tudo bem? Que bom, Maria Kauani, com a gente também, tá bom? Melhor agora que a gente está em contato com vocês, tá bom? Beleza? E é bom esse feedback, é bom essa conversa, essa interação, tá bom? Bom dia, Fernando! Tudo bom contigo, meu cara? Espero que sim, tá bom? Comenta aí se você está bem. Está por aqui? Está tudo bem, tá bom? Com esse chat interativo movimentado, também fica bem legal. E deixa eu dar meu bom dia também para a nossa diretora de imagem, Yara, que está permitindo que essa aula toda aconteça de forma fantástica. Para a nossa professora assistente, também, Fátima Campelo, que está acompanhando essa aula. E toda dúvida que aconteceu, está uma, está outra aqui de olho, tá? Para poder solucionar e ajudar e fazer com que essa aula fique ainda mais rica, tá bom? Bom dia, Marcos Ricardo! Eita, hoje o chat está movimentado, eu gosto assim, eu fico feliz. Fernando disse que está tudo bem, a Maria Cauane também, eu espero que o Marcos e o Ricardo também, que todo mundo aí das cidades que estejam acompanhando essas aulas também estejam bem. Bora lá! Como eu disse para vocês, na nossa aula de hoje o tema será análise de dados. Segunda-feira, dia 9 de setembro de 2022. Galera, seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, análise de dados. A gente vai, claro, conceituar o que é dados, a gente vai estabelecer um olhar crítico sobre essa análise de dados, tá bom? Então, fazer uma interpretação crítica desses dados, como é que se faz uma interpretação crítica de dados, que ferramentas são utilizadas dentro da administração para essa questão, certo? E é isso. Bora lá! Primeira coisa que a gente começa a nossa aula é explicando ou conceituando o termo dados em si, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, até botei o dadozinho do jogo, né? Dado não é aquele cubo, tá? Que a gente joga para saber qual número é que ele vai apontar para a gente. Até pode ser, tá? Mas no nosso caso, ele não é isso, tá? Os dados, eles são elementos que constituem a matéria-prima da informação. Podemos defini-lo também como o conhecimento bruto, que ainda não foi devidamente tratado para promover insights para uma organização. Assim, os dados representam um ou mais significados de uma forma isolada. Não conseguem ainda transmitir uma mensagem clara. O que é que poderia ser um dado, professor? Dado, necessariamente, não é uma informação, tá? Ela falha, ela falta alguma coisa. É algum elemento que, de alguma forma, pode ser interessante, certo? Pode ser um número, tá? Pode ser um número pequeno, um número grande. Mas se eu não disser que esse número, né? Qual, o que ele significa, tá? Ah, esse número, ele representa o número do cartão de crédito da dona Maria, né? Aí você fala, ah, então isso aqui pode ser um dado interessante. Esse aí pode ser um dado de interesse para alguém, certo? Talvez, por exemplo, um hacker queira saber esse dado para poder utilizar essa informação, tá? Justamente para poder usufruir, extorquir essa dona Maria, tá? Por isso a gente conversou, já conversou com vocês sobre a ideia de segurança da informação. Então, a gente quer proteger dados quando a gente fala em segurança da informação, né? A gente quer proteger esses dados, tá? Então, os dados são justamente esses elementos que irão constituir informações. O que é que falta, tá? Conexões entre estes, tá? Então, quando eu junto o nome, quando eu junto o número, e eu consigo fazer uma associação, eu consigo fazer um link, a gente pode fazer esses insights, né? Gerar essas ideias, gerar essas luzes do que a gente pode fazer com isso. Análise de dados é fazer essas conexões, mas mais do que isso, ele está muito ligado ao processo de interpretar o que essas conexões, elas nos permitem, certo? Nesse caso, para análise de dados, uma coisa que será exigida de vocês é um conhecimento básico, pelo menos básico, de matemática, tá? De análise de gráficos, tá? Vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui na aula de hoje, certo? Para que vocês possam interpretá-los, tá bom? Então, é isso que vai ser cobrado para vocês nas empresas. Vão apresentar gráficos e vocês vão ter que fazer interpretações. Mas não é nada fora do comum, tá? Com um pouquinho de prática, vocês irão conseguindo melhorar, aguçar essa leitura de vocês. E vocês ainda estão no primeiro módulo, tá? Então, vocês terão vários módulos aqui com foco, né? Com um teor mais aprofundado no lado financeiro. Com o professor Gilvan, com o professor Jorge Augusto, com o professor Fernando Galvão, que são profissionais com essa especialidade, tá bom? Pessoal de Assunção, pessoal de São Luís que estão entrando aqui, muito bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Dados versus informações. Olha só, então, dados são elementos que irão constituir essa informação, né? Eles são chamados os dados e, sim, são chamados de conhecimento bruto, tá? E as informações, gente? As informações são os dados devidamente tratados e analisados, produzindo conhecimento relevante, certo? É quando eu junto, certo? Dados diferentes e eu consigo gerar essas conexões, tá? Ao contrário dos elementos brutos, tá? Que são os dados, eles têm significados práticos e podem ser utilizados para reforçar processos de tomada de decisão. E aí eu coloquei aqui ao lado um monte de gráficos, porque é isso, galera. Então, a gente vai entendendo o que é que está acontecendo dentro da nossa empresa. Se a nossa empresa, ela está em crise, se ela está lucrando mais, se ela está lucrando menos, tá? É muito mais do que uma experiência. São números que comprovam em que lugar, de fato, a gente está, certo? Muito do conhecimento científico, ele é pautado em estatística, certo? Então, o que os dados nos mostram, né? Vocês vão ouvir muito essa afirmação. O que os dados nos mostram? Porque, às vezes, a gente até tem uma impressão, e é talvez, aí eu puxando aqui um lado empreendedor para vocês, tá? Um dos maiores erros do pequeno empreendedor, não do pequeno empreendedor, mas do empreendedor que está começando o negócio agora, certo? É achar ou sentir que está lucrando, sem checar, sem verificar os dados, né? Sem gerar informação a partir dos seus dados, tá? Normalmente, o pequeno empreendedor, ele mistura as contas, tá? O que é ganho seu, do que é ganho da empresa, certo? Não separa, olha só, entradas de saídas, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente começa a ganhar dinheiro com o negócio, tá? Mesmo sendo informal, mesmo não tendo CNPJ, é separar o que é entrada e o que são saídas, tá? E aí, claro, na medida que a gente vai se aprofundando dentro do aspecto finanças, você vai entendendo que essas entradas são várias, que essas saídas também são várias, tá bom? Então, as entradas é todo o capital que entra, tá? Como receita ali dentro da tua empresa, alguém comprou um produto teu, e as saídas é quando eu tenho que pagar, né? Quando eu pago o fornecedor, quando eu pago o aluguel do imóvel onde eu estou, quando eu pago a energia do imóvel onde eu estou, tá? Que serve para justamente fazer o negócio acontecer, tá bom? Então, quando a gente não separa, a gente só vê o que está entrando, né? Porque a gente quer isso, né? A gente entra dentro do negócio para isso, para ver aquele dinheiro entrando. E você fica vendo aquele dinheiro entrando, 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 e você fala, opa, está legal, o negócio está bom, né? E na prática, muitas vezes, não está, porque você não está prestando atenção nas saídas. A análise de dados é um dos caminhos para conseguir visualizar, gente. Para que a gente possa conseguir visualizar se, de fato, está bom mesmo, está lucrativo o negócio ou não, certo? Ou que o negócio, ele precisa pisar um pouquinho ali no freio. Normalmente, quando o negócio, ele... Quando começamos um negócio, a gente investe muito, né? E não só tempo, dedicação, mas recursos financeiros. E é claro que, no primeiro momento, a gente não tem retorno financeiro. Por quê? Porque a gente tem que pagar aquilo que a gente investiu, certo? Então, só depois de um, dois, três, cinco meses, ou dependendo, até pouco mais, é que, de fato, vai gerar, de fato, essa palavra lucro. Mas eu vou deixar esses conceitos de receita, lucro, entrada, saída, passiva e ativo para as aulas de finanças de vocês. Mas são termos técnicos, tá? Que vocês terão que se habituar e que eles irão estar associados a essa realidade de dados e informação. Tá bom? Beleza? Então, dados, só para a gente fechar, são conhecimentos brutos, são números, são palavras aleatórias, que a gente vai preenchendo planilhas, certo? Que podem ou não fazer muito sentido. E aí, quando a gente conecta esses dados, a gente gera a informação. Ela é, de fato, o conhecimento relevante. E, a partir desse conhecimento, a partir dessa informação, a gente vai poder tomar decisões. Opa, não está tão lucrativo. Imagine aí o exemplo que eu dei para vocês, tá? Da empresa, do pequeno negócio. Quando você olha os números, você percebe, é, não está tão lucrativo assim, tá? E aí, é o momento que você toma decisões, né? Tipo, beleza. Então, agora é a hora de frear, pisar no freio. Está na hora de acelerar algum determinado ponto. Incentivar, certo? O marketing, tá? Então, é aquela hora que você presta atenção nos teus dados e você fala assim, não está tão lucrativo. Então, o que eu posso fazer para melhorar o lucro da minha empresa? Os caminhos são vários, né? Eu vou investir no marketing, certo? Pode ser, pode ser que seja uma saída. Mas, às vezes, não é. Às vezes, o que está faltando em você é um desenvolvimento de qualidade de produto. Então, como é que eu vou saber onde é que eu vou investir? O pouco tempo que eu tenho, a pouco capital que eu tenho, certo? Os dados, né? Associados às informações, elas servem justamente para isso. Então, nesse momento, o que deveria ser prioridade para mim? É gastar, investir tempo ou investir recursos financeiros? É contratar, é mudar o fornecedor, certo? Eu preciso fazer essa interpretação, tá? E aí, os dados nos ajudam nesse processo. Bora lá. Bancos de dados, né? O que seriam esses bancos de dados, galera? Bancos de dados são elementos que servem para a formação de juízos, para a resolução de problemas, tá? Em si mesmos, tem valor limitado, mas quando classificados, quando eles estão agrupados, armazenados, relacionados entre si, olha só aí, ó. Relacionados entre si, permitem a obtenção de informação. Então, a informação é gerada a partir dessa relação existente entre dados, tá? O banco de dados é o lugar onde a gente guarda os dados que a gente vai ter dentro da nossa empresa. E à medida que a gente vai se aprofundando, vocês estão dentro de um curso técnico de administração, tá, galera? Então, vocês precisam entender que dentro de uma organização, vocês vão ter dados mais diversos possíveis, tá? Vocês vão ter dados de informação técnica de produção, tá? Então, é dado com fornecedor, de material, de ingredientes, tá? Se tu precisa ficar se preocupando com movimentação de mercadoria, tu vai ter que ter esse contato com as transportadoras, enfim, tá? Com a qualidade final do teu produto, vai ter que gerar esses vários bancos de dados, tá? Se tu tem uma preocupação com o cliente, tu vai ter essa preocupação com o cliente, tu precisa fazer um banco de dados com as informações dos seus clientes, tá? Pode também colocar um pouquinho na tela, Yara. Então, quando a gente pensa aí, por exemplo, no aspecto de cliente, né, de clientela, tá? É aquela história, né? Quando você entra numa loja, a pessoa já pergunta pra você aquelas informações ali básicas, né? Teu nome, teu e-mail e tal, por quê? Porque eles precisam manter um contato com você, um vínculo. E esses dados, teu nome, teu endereço, teu endereço de e-mail, tá? O teu contato de telefone, e ainda pergunta lá, é o WhatsApp, né? Por que que eles querem saber disso? Porque eles precisam entrar em contato com você o quanto antes, né? Então, entra dentro desse aspecto aí, tá? E quanto mais dados a gente pode inserir nesse banco de dados, mais interessante. Às vezes, isso preenche alguns pré-requisitos, por exemplo, pra que eu possa me comunicar com o meu cliente de forma mais intuitiva, vamos dizer assim, ou mais pessoal, talvez a melhor palavra seja essa, mas pessoal. Dá mais personalidade. Por exemplo, eu posso perguntar, certo? Pra você, Guilherme, quando é que você nasceu? Aí você vai dizer lá, eu nasci em outubro. Poxa, olha só, eu nasci em outubro, beleza. Deixa aqui aquele dado, certo? Bota lá o nome do Guilherme, o dado dele, a data de nascimento dele, certo? E o e-mail dele. Quando chegar justamente no período do aniversário dele, eu posso programar o meu computador. Eu não preciso ficar lá olhando quem vai fazer aniversário no dia tal. A gente faz isso programado no computador. Eu posso mandar uma mensagem afetiva ali pro Guilherme, quando chegar o aniversário dele, em outubro, novembro, janeiro, tá? Opa, tá mais afastado. Então, dá aquela lembrete, poxa, lembrou de mim. Veio aquela mensagem, aquela palavra, aquele nome daquela empresa, ela ressoou. Então, os dados, elas são importantes justamente pra isso. Pra que a gente possa gerar comunicação também. Não só dentro da própria empresa, mas também fora, tá? Na aula de hoje, eu vou mostrar alguns exemplos ligados à comunicação interna, dentro da própria empresa. Por exemplo, banco, gerar um banco de dados de horas de carga horária. Certo? Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, os bancos de dados é um lugar, né? Banco, né? É o lugar onde a gente deposita, certo? Banco no aspecto como se fosse um banco financeiro, né? É um banco que você deposita esses dados, tá? Normalmente, a gente vai depositar esses dados em lugares eletrônicos, tá? A gente vai pensar em computadores, nuvens, tá? Tem que lembrar aí da segurança da informação. Banco de dados, ele serve de base, ou seja, eu preciso acessá-los. Então, eu preciso garantir um princípio da segurança da informação, que é a disponibilidade. Aquele princípio que quer que você consiga acessar aquele dado sempre que possível. Então, a gente precisa ter muito cuidado, certo? Para não perder e, principalmente, para não vazar aquela informação, tá? Por quê? Porque dentro desses dados eu posso ter informações, tá? Alguns dados podem estar associados a itens de produção, tá? Então, às vezes, você está construindo um determinado produto, uma receita de bolo que é única e você não quer que essa receita de bolo seja vazada, certo? Ela se mantenha como segredo. Você precisa garantir a confidencialidade também desses dados, tá bom? Então, vamos nós. Dados isolados não são significativos. Dados isolados não são significativos e não constituem informação. Se eu disser aqui Maria... Vocês não vão entender o que eu estou falando, né? Falei Maria e soltei. Maria o quê, professor? Certo? A gente precisa ter essas conexões. É que nem na língua portuguesa. Falar uma palavra por si só não constitui muita informação. Eu preciso saber do contexto. Não é isso? Dados exigem processamento, classificação, armazenamento, relacionamento, para que possam ganhar significado e, consequentemente, eles possam gerar essa informação e informar algo. A informação reapresenta significado e intencionalidade. Aspectos fundamentais a diferenciam do dado simples. E aí a gente entra nessa história aí de entradas e saídas que eu disse para vocês. O que é entrada e o que é saída, tá? Você pode mudar bastante de tipo de gestão que a gente está, tá? Se a gente está dentro de uma gestão de pessoas, se a gente está dentro de um processo de gestão financeira, tá bom? Trouxe aqui para vocês um pouquinho, né? Para trazer um exemplo para vocês de um banco de dados ligados a um sistema de informação de gestão de pessoas, tá? Então, aí a gente tem o seguinte, entradas e saídas, tá? Então, o que seriam as entradas, né? Seriam como esses dados vão chegar, tá? No caso do gerenciamento de pessoas, que gerenciamento de pessoas é esse, professor? Não é cliente, tá? Essa gestão de pessoas a gente está pensando no funcionário, no colaborador da tua empresa, tá? Numa parte que está ali colaborando profissionalmente com aquela empresa. Então, a gente vai estar pensando assim, o que seriam as entradas, tá? Seriam as alterações dentro desse banco de dados, tá? Então, vai estar as inclusões de cadastro, tá? É um funcionário novo, tá? Ele foi contratado. Então, mas além de assinar um contrato e tal, tu vai ter que fornecer dados que precisam ser preenchidos, tá? Num banco de dados, para que a empresa, ela tenha esse controle seu, tá? Tem muita empresa que não tem isso, viu? Por que deve que pareça, tem muita empresa que não tem, não tem esse controle nenhum, tá? E aí pode ser um grande problema, tá? Pode ser um grande problema, tanto para o colaborador, para o funcionário, para poder provar que ele realmente trabalhava naquela empresa, para realmente provar que ele estava na empresa em determinados momentos, como para a própria empresa também poder comprovar, né? Ou pagar aquele funcionário, porque é isso, tá? Nós, como funcionários, vocês que serão funcionários, alguns de vocês já estão estagiando, a gente entra nessa perspectiva, né? Do lado financeiro também, né? Do lado de, beleza, eu estou aqui trabalhando, estou trabalhando no que eu gosto, eu sou feliz dentro desse trabalho, mas a gente espera ter o pagamento, né? Isso é a ideia do stakeholder, tá? Essa troca, relação de troca de energia, eu estou oferecendo para a empresa a minha energia de trabalho, a minha competência, tá? Conhecimento, habilidade, atitude, e eu espero em troca o lado financeiro. Como é que a empresa vai conseguir me pagar? Ela precisa desse banco de dados, tá? As horas que eu trabalhei, em que função eu trabalhei, em que carga eu trabalhei, que trabalhos eu desempenhei naquela empresa, certo? Então, a gente tem as inclusões dentro desse cadastro, tá? Ela vai te pagar como? É no dinheiro em mãos? Ou ela vai te pagar, por exemplo, através de uma conta bancária, né? Aquela conta salário lá no banco Inter, no banco Santander, no banco do Brasil, tá? Ah, não, para fechar na conta salário. Então, ela precisa também desse dado, tá? Então, você vai colocar lá. Aí, imagina aí, Fernando, que você trocou a sua conta bancária, tá? Insatisfeito com a sua conta bancária, tá? No banco X, e você fala, não, eu não quero mais o banco X, eu quero o banco Y, tá? Eu vou mudar. Posso? Pode, tá? É um direito seu. Mas a empresa precisa saber, né? A empresa que você trabalha precisa saber disso. Então, você precisa informar, né? Levar esse novo dado. Para quê? Para que ela pague na conta certa, porque senão ela vai pagar na conta errada, beleza? Então, as alterações de cadastro também precisam ser colocadas, tá? Aí tem, por exemplo, o que eu disse para vocês, né? Executei ou não executei um trabalho, tá? Então, se é um trabalho de todo dia, né? Imagina lá, o bateu ponto. Antigamente, a gente falava em livro ponto, né? Até hoje, você vai nas papelarias e você encontra os chamados livro ponto. Para que serve o livro ponto, professor? Para poder você registrar, você assinar, que naquele dia você trabalhou. Você chegou hora tal, que você saiu hora tal, certo? Então, o livro ponto, ele serve para isso. Hoje em dia, está cada vez mais digital. Então, esses livros pontos, eles são substituídos por softwares, né? Por aplicativos que vocês podem bater o ponto na digital, né? Então, às vezes, tem empresas que têm esses pontos digitais que você bota o dedinho lá. Então, precisa desse cadastro também, né? Do reconhecimento de digital. Mas você pode, hoje em dia, com o tal do home office, né? Bater esse ponto de forma virtual, tá? Então, a longa distância, pelo computador, pelo celular, a gente pode bater esse ponto. E esses dados, eles vão entrando, né? Eles são chamados de entradas, tá? Então, eles são entradas que estão colocadas lá para a gente. Ah, então, no dia 5 de setembro de 2022, a funcionária Aurichielli entrou no trabalho dela, tá? 7, 25, tá? Tá lá o registro no banco de dados, certo? Se isso é bom, se isso é ruim, isso aí para a gente agora, a gente não vai entender, certo? E se isso chegou 7, 25, isso é bom ou se é ruim? Não sei, tá? Então, eu preciso de mais dados para fazer essas conexões e entender e interpretar. Vamos nós, vamos entender. Qual é o horário, de fato, da Aurichielli? Estou inventando, estou botando teu nome, Aurichielli, mas não há crítica a você, não. Pelo amor de Deus, tá? Eu estou tentando exemplificar. Vamos supor que essa empresa, a Aurichielli, entrasse, de fato, às 7h30. Então, ela está antes do tempo dela, então, está tudo bem, está tranquilo, tá? Mas, se ela entrasse 8, tá? Então, ela puxou bastante, ela chegou bem mais cedo. Então, espera lá. Então, o que essas 30 minutos a mais podem auxiliar ela? Ela vai poder sair mais cedo, Ana? Ela vai poder sair, vai ganhar alguma meia hora extra aí? Eu preciso saber de mais dados que essa empresa possa ter, tá? Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Em gestão de pessoas e algumas saídas. Não todas as empresas fazem isso. Fazem, por exemplo, banco de dados de horas de trabalho, tá? Tem empresa que é rígida e que só vai funcionar daquele jeito, tá? Só entra 8 e sai 6 da tarde e não tem alteração. Tem empresa que permite esse banco de dados de horas. Eu chego um pouco mais cedo, eu posso sair um pouco mais cedo. Ou se eu chego um pouco mais cedo hoje, saio um pouco mais tarde hoje, eu posso diminuir minha hora de manhã. Vai depender da empresa para a empresa. Mas se eu tenho essa alternativa, tudo isso é uma entrada, tá? Então, todas as entradas em um banco de dados. Então, quando a gente está falando aqui, ó, de banco de dados, todas as entradas são os dados que eu vou inserir nessa minha planilha, certo? Então, vai gerar uma planilha lá em um relatório, tá? E a saída é o relatório final, tá? Então, a entrada. Entrada de quê? De dados. E a saída, professor? A saída são os relatórios, tá? Normalmente, esses relatórios vão me oferecer informação. Então, junto àqueles vários dados que eu vou inserindo diariamente. Então, pensa aqui, ó, a entrada. Eu vou colocando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para não ficar naquele negócio, ah, mas no dia 3 de agosto. Que dia foi dia 3 de agosto? Foi um dia de semana? Foi um dia de terça, quarta? Não sei, muito bem. O computador faz isso automaticamente para a gente, tá? Então, tem essa grande vantagem, o banco de dados, tá? Então, a gente coloca lá, no dia 3 de agosto, eu trabalhei tantas horas extras, tá? Então, esses dados vão sendo armazenados diariamente ou periodicamente. E aí, quando a gente chega às saídas, a gente gera os nossos relatórios, tá? Então, ah, chegou o dia da empresa fazer o pagamento para o nosso colaborador, para o nosso funcionário, certo? Normalmente, tem uma data certa para que eles façam esse repasse, tá? E aí, eles vão atrás, tá? Eles têm a base do salário certo, né? Aquele, ah, seu piso aqui dentro da nossa empresa é tantos reais, mas se você trabalhou a mais, certo? Se você trabalhou a mais, você vai ganhar essas horas extras, né? Esses trabalhos a mais que você acabou fazendo. Se você trabalhou a menos, aí tem várias saídas, né? Se você é um servidor aí, contratado por carteira assinada, Essas faltas injustificadas, né? Faltas injustificadas, a legislação trabalhista, ela permite que isso seja reduzido do seu período de férias. Até cinco dias de faltas injustificadas por mês, né? Por mês não, no ano, né? Você tem direito à redução de férias. Ah, então eu tinha 30 dias, eu faltei cinco dias durante um ano, então agora eu vou ter 25 dias de férias. Por quê? Porque a interpretação é que você já meio que pagou aquilo ali. Mas vocês podem fazer acordos dentro da empresa, tá? Então tem várias saídas para esse propósito. Lembrando que esse exemplo que eu disse para vocês são faltas injustificadas. Ah, eu faltei porque eu fui ao médico, porque eu estava mal e tal, não sei o que. Estou com o atestado médico? Leva para a tua empresa, porque ela vai incorporar esse atestado médico, certo? Para justamente ter essa ideia da mudança. Ah, não, mas a funcionária Maria Joaquina faltou no dia 3, mas ela trouxe um atestado, né? Ela faltou por conta de algum problema que ela teve, certo? Normalmente esses atestados, além de ser um profissional capacitado, né? Um médico, tá? Ele tem alguns registros, como por exemplo, que problema que você estava, né? Com o tal de número CID, né? O que é CID, professor? CID é um código internacional de doença. Então, ele vai ter se diagnosticado com algum problema e isso vai estar tudo registrado no parecer médico dele, certo? Cuidado, não falsifiquem, porque isso pode se configurar crime também, tá bom? Beleza. Nas saídas, ó, outro ponto interessante, falei para vocês, por exemplo, vou fazer o pagamento. Faltei, tá? O que pode acontecer? Eu posso ser, eu posso ser, trabalhei a mais, vou ser recompensado a mais por aquilo, tá? É o que a gente espera. Trabalhei a menos, também posso ser penalizado com isso, tá? Que cara é essa, Lívia? Ixi, não, mude essa carinha. Pode mudar essa carinha bem aí, Lívia, eu não gosto dessa carinha aí, não. Carinha sorrindo, tá? Você errou o emoji, tá bom? Beleza, Lívia botou uma carinha assim, não, trocou. Você apertou no botãozinho errado, no outro, no de cima, que é só rindo. Tá bom? Pode mudar essa carinha aí, viu? Bora lá, gente. Seguinte, ó, quando a gente fala nas saídas, tá? Gera relatório, então, beleza. Eu posso ser recompensado positivamente, como eu posso ser penalizado, tá? No aspecto, por exemplo, das férias, ó, relatório de férias. A legislação brasileira, quanto a código de trabalho, ela é clara, tá? Você precisa cumprir lá tantos dias para poder receber suas férias. E aí, se não receber minhas férias, o que eu faço? Tem direito a férias, certo? Vocês vão gerar acordo com a própria empresa, mas como é que eu vou provar que eu entrei no dia tal e que eu saí dia tal? Certo? Que está na hora das minhas férias, que é o meu direito às minhas férias. O banco de dados, tá? Que começou a registrar, começou a computar, certo? Como eu disse para vocês, antigamente isso era feito num livro, hoje em dia a gente consegue fazer no digital, tá? A vantagem do digital é segurança da informação, galera. Qual é a importância da segurança da informação? Não perder os dados, tá? Vai que aquele livro de ponto seja queimado. Vai que alguém roube, vai que alguém perca aquele livro de banco de dados, tá? Então, quando a gente faz, hoje em dia, os pontos digitais, então, se eu tive algum problema naquele computador, que fica salvo os arquivos, normalmente eles ficam salvos na nuvem também. Então, aquele computador como material é perdido, é reposto, é reconstituído, mas a informação não vai ser perdida, porque os dados não foram perdidos. Beleza? Beleza, Geisla? Então, isso aqui, ó, a entrada, são entradas de dados que a gente coloca e as saídas são os relatórios, certo? Finais que são gerados para a gente, tá? Bom, por falar em segurança da informação, em dados que a gente insere dentro da nossa empresa, tá? A gente tem algumas ferramentas, tá? Pelas quais, normalmente, a gente acaba trabalhando, tá? Em geral, hoje em dia, em 2022, a maioria das empresas já se preocupam muito com as tais ERPs, tá? O que que são essas ERPs, MRP, MRP1, MRP2, tá? MRP, olha só, vem do inglês, tá? Material Recruitment Planning, tá? O planejamento de material necessário, requerido, certo? Que história é essa, gente? É a melhor coisa, é segunda-feira. Depois de... Que história é essa, Lívia? Segunda-feira é o melhor dia, sabe por quê? Porque a gente recomeça os ciclos, tá? Novas oportunidades, novas chances, tá? E para quem gosta aí das folgas, tem folga nessa quarta-feira. Tem que olhar para o lado positivo, nada de olhar para o lado negativo, certo? Para quem gosta das folgas, tem quarta-feira, vai ter folga essa semana, hein? Feriado Nacional. Tá bom? Beleza? Então, todo mundo retirar essa carinha triste, vamos corrigir, vamos botar uma cara feliz, alegre, todo mundo, segunda-feira, animado. Com o xixão, ó, Geisla, hum, é do assunto, né? Ah, estão fofocando do assunto que a gente está trabalhando, não é isso? Com certeza, a Geisla, arrasou, certo? Vocês já estão curiosos, querendo saber o que é que está o recitado de MRP, o que é isso, professor? Bom, pode até me deixar um pouquinho na tela? Eu vou falar sobre isso aqui e talvez vocês nem imaginem o que é que seja isso. Sabe por quê? Eu já terminei alguns cursos aqui dos alunos e quando o aluno está lá no finalzinho, está entrando na empresa, eles falam assim, ah, professor, descobri um programa, eu descobri, o aluno, sim, o aluno, olha só quão fantástico vocês vão sair daqui, tá? Teve aluno, nossa, aqui do canal Educação, saindo do curso técnico de administração, que fala assim, professor, eu descobri um programa e levei para o meu chefe, para o meu gerente. Eles não usavam banco de dados, certo? E aí ela levou um determinado programa para eles e ela não sabia que esses programas eram o que eu vou falar aqui agora, MRP1, MRP2, ERP, tá? E o que são isso? São softwares, né? São programas de computador, tá? A gente utiliza esse termo MRP, ERP de forma genérica, tá? Mas, na prática, ele é um programa de computador que vai guardar os dados de forma específica, tá? Você pode guardar os dados naquelas planilhas de dados de um programa chamado Excel. Você já usaram Excel? Coloca para mim aqui no chat que eu quero saber. O Word, eu sei que vocês já estão usando por conta da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, né? Comenta para mim que eu quero saber se vocês estão aí, ó, ligar se vocês estão mexendo nos programas de computador, tá? Lembrando que esses dois programas de computador, o Word e Excel, vocês podem baixar ele no celular de vocês, tá? Então, quem tem celular em casa ou quem tem celular aí na mesa, tá? Em vez de estar cochichando, tá? Está mexendo na planilha de dados do Excel. Não é isso, Lévia? Não é isso, Marcos Ricardo? É, ao invés de estar lá cochichando, está ali mexendo um pouquinho no Word, no Excel. Comenta aí para mim, não quero saber, sério mesmo. Comenta aí para mim se vocês já mexeram, tá? Nesses dois programas de computador, tá? No Word, que é o editor de textos, e no Excel, que ele é uma planilha de dados, tá? Se não baixaram esses dois programas, eu recomendo que vocês baixem esses programas, ou se você tiver computador, ótimo, então tente baixar no computador. Se você tem um celular, mexa no celular, certo? Para quê? Para que vocês possam se ambientar com aquela estrutura. Quando a gente fala em planilha de dados, em banco de dados, a gente espera que vocês saibam mexer no Excel, e sim, isso vai ser cobrado de vocês quando vocês entrarem no mercado. Não se preocupe que vocês vão passar por várias disciplinas, disciplina 1, disciplina 2, e vocês vão acabar mexendo um pouco mais, tá? Qual a dificuldade que o Excel tem? Ele é muito amplo, tá? Ele é um programa muito grande. Tem muita gente que tem dificuldade, acha difícil mexer naquele programa, tá? Porque ele é limpo e você tem que torná-lo específico para a tua empresa, tá? Aí é onde entram os programas de MRP, ERP existentes aí de um modo geral. Por quê? Porque eles são mais específicos, tá? E, em geral, eles são específicos a ponto de ter uma empresa de calçados. Professor, eu encontrei, tá? Eu encontrei especificamente um programa para a minha loja de calçados, e eu levei isso para o meu chefe. Ele falou assim, ah, que legal, certo? E aplicou aquele programa, tá? Então, tanto a nossa aluna fez diferença para ela aprender, como ela também modificou, gerou impacto positivo nas empresas que ela já está trabalhando. Mas que programas são esses, professor? Bora lá falar sobre eles, tá? O primeiro programa que a gente tem é o que a gente conhece como Material Requirement Planning. Tradicionalmente, empresas de manufatura vêm utilizando a técnica de ponto de reabastecimento. Então, vamos nós. Primeiramente, palavrinha, manufatura. O que é isso, professor? São empresas industriais, tá? E quando a gente diz indústria, tá? Não é uma montadora de carro gigantesca. Não. Calma, pode ser um artesão, certo? Beleza? A gente está falando de empresas industriais, são aquelas que promovem transformações na matéria bruta, tá? Então, um artesão que faz bocinhas de palha, eles podem ter o quê? Podem precisar de um programa para planejar os materiais deles, tá? E olha só, para que eles servem, tá? Então, pensa aqui na indústria. Indústria. Certo? Então, o que a indústria faz? Tá? Pensa aqui comigo. O que a indústria faz? A indústria, ela modifica a matéria bruta. Então, eu preciso da matéria bruta, né? Porque senão, eu não consigo gerar produtos, certo? Aí é onde entra o Material Requirement Planning. Ou planejamento de material necessário. Essa é a lógica. Opa, professor, se eu preciso de matéria bruta, eu preciso me preocupar com o estoque. Professor, banco de dados também é para isso? Também. Banco de dados é para poder guardar a informação do teu cliente. É para guardar a informação do teu fornecedor. É para guardar a informação do teu funcionário. É para guardar a informação dos produtos que tu guarda na tua empresa, tá? Então, vamos nós. Vamos pensar lá. Beleza. Eu preciso guardar o meu material, o meu produto. Esse produto que eu estou comprando, que eu estou precisando para gerar uma modificação, ele é perecível. Imagina aí, Lívia, que tu está querendo fazer bolos em casa, né? Tu não precisa. Toda vez que tu for fazer bolo, tu for na mercearia, tu vai, além de perder muito tempo, né? Imagina, tu está fazendo bolo para vender. Tu tem que ter uma quantidade de materiais ali na tua casa mínima necessária. Uma quantidade de farinha, uma quantidade de ovos para fazer vários bolos. Se todo dia que tu for fazer um bolo, tu vai lá na mercearia do seu Zé, lá na esquina da tua rua, e tu vai lá e comprar um pacote de farinha, seis ovos, tantos gramas de açúcar, aí tu vai lá, faz um bolo, aí de tarde já tem que fazer outro, aí tu volta e não dá, né? É insustentável. Provavelmente tu vai pagar até mais caro para esse fornecedor, tá? Então, quando a gente compra em quantidade, a gente consegue abaixar valores, né? Abaixar custos. Mas eu tenho que me preocupar, por exemplo, com estoque, né? Com qualidade final do meu produto, se aquilo dali vai ou não acabar com o meu produto. Se vai contaminar os produtos. O Material Recruitment Planning é um tipo de banco de dados focados nos materiais de linha de produção, certo? E é só isso, tá? Então, com o tempo, as empresas de manufatura, elas perceberam que alguns desses componentes tiveram demanda dependente, tá? E o planejamento das necessidades de materiais, tá? Então, o MRP está aqui, ó. Planejamento das necessidades de material, isso é MRP. Evoluir para controlar itens dependentes de forma eficaz. Eu vou chamar aqui a atenção para vocês, nessa expressãozinha aqui, ó, tá? Demanda dependente, tá? O que é uma demanda dependente? É aquela que eu consigo controlar, tá? A gente tem duas formas de linha de produção nas empresas, tá? Pode até me colocar um pouquinho na tela agora, Iara. Atenção, ó, em linha de produção, tá? Porque quando a gente fala em análise de dados, dados pode ser muita coisa. Pode ser o controle do funcionário, pode ser o teu cliente, pode ser o funcionamento da tua empresa. Agora, o exemplo é sobre o funcionamento da tua empresa. Minha empresa é uma empresa de manufatura, ou seja, ela é uma indústria. Eu produzo um produto em sequência, em linha de produção, certo? Atenção, eu como artesão posso ser uma empresa de manufatura. Ah, eu faço várias bolsas de palha, eu faço vários chapéus de palha, eu faço vários bolos em sequência, não é aquele bolo único lá do casamento, que é uma vez perdida, não, mas cada bolo é um bolo único. Não, é aquele bolo que eu faço sempre, né? Então, toda semana eu faço 10 bolos de limão, 20 bolos de chocolate, então eu consigo produzir em demanda, tá? Aí, que demanda é essa, professor? A gente tem dois tipos de demanda. A demanda dependente, tá? E a demanda independente, que que são elas, tá? A demanda dependente é aquela que eu consigo meio que controlar o seu funcionamento, né? Então, tipo assim, ah, os ingredientes. O ingrediente pra fazer um bolo de limão, um bolo de limão, é o quê? Tantas gramas de farinha, tantas gramas de ovo, tantas gramas de limão, de leite condensado, de creme de leite, enfim. Então, eu tenho numericamente quantas gramas de cada produto para gerar aquele controle. Mas, atenção, a demanda dependente, ela não funciona sozinha, né? A gente também precisa de alguém lá fora que compra aquele produto, tá? Então, dentro da empresa, eu consigo controlar quantas gramas de cada material eu preciso para produzir um único bolo, certo? Agora, quantos bolos eu vou produzir? Aí já é uma outra história, tá? Quantos bolos eu vou produzir? É o que a gente chama de demanda independente. É o mercado, tá? Tem empresas, ó, só para vocês terem uma ideia, sobre esse aspecto de produção de bolo, tá? Tem empresa que só funciona, por mais que produza só o bolo de chocolate, tá? E pode mudar, tá, gente? Pode ser uma pizza, pode ser salgado, pode ser uma coxinha, tá? Pode ser esses vários tipos de produtos, tá? Tem gente que só trabalha por encomenda, tá? Por que isso? Para ele controlar direitinho o financeiro dele, certo? Para ele não escapar, para ele não ter prejuízos financeiros. O que aconteceu, por exemplo, durante o início da pandemia de Covid-19? Tinha muita gente que estava tendo uma produção bacana e já conseguiu produzir mais do que os clientes pediam, tá? Para quê? Para solucionar um problema de um cliente. Um não, mas vários clientes. Tem cliente que lembra. Imagina que hoje é aniversário da Auriquiele. Aí vai falar assim, eita, aniversário da Auriquiele. Tu lembrou? Esse cochichinho que vocês estão aí, ó, conversando agora, Geisla? É o seguinte, vocês estão aqui cochichando, falando assim, ó. Eita, hoje é aniversário da Auriquiele. Alguém lembrou? Não, não lembrei, não. Alguém comprou bolo? Não. Eita, pois eu vou já ali na loja da Lívia. Comprar um bolinho. Vou perguntar para a Lívia se ela tem bolo pronta entrega. O que bolo pronta entrega é esse? Aquele bolo pronto para poder ir para o cliente. Certo? E quando a Lívia faz isso, ela está se propondo, ela está gastando os recursos que ela tem de forma independente. Ela não sabe se o meu cliente vai ou não vai comprar aquele bolo. Mas como ela já tem um pouquinho de noção, ela normalmente aparece dois, três, cinco clientes ali comprando esses bolos, certo? De pronta entrega, parando aqui sem encomendar, parando aqui na minha loja e comprando. Então, pensando nisso, ela garante. Fala, não. Pelo menos três bolos, pronta entrega, eu vou fazer isso. Tem empresas que vão botar mais, tem empresas que vão botar menos, certo? Essa do cliente é demanda que a gente chama de demanda independente. Qual o problema dela? O exemplo que eu vou dar agora é o que aconteceu na pandemia de Covid-19. Muitas padarias, muitas bolarias tiveram problemas financeiros nesse momento. Muita empresa fechou. E as primeiras foram justamente padarias e bolarias, justamente por isso. Por quê? Porque elas produziam por demanda independente. Ah, elas tinham uma noção de que tantas pessoas iriam comprar aqueles bolos e não foram. Por quê? Porque as pessoas não foram mais trabalhar. As pessoas ficaram em casa, né? Então, as pessoas que compravam pão, que tomavam café na padaria, deixaram de ir. E aí a produção precisou, ó, diminuir, tá? O que aconteceu também com as concessionárias de veículos lá em 2020 também. Teve muita concessionária que continuou aumentando a produção, mas os carros começaram a não ser tão vendidos. Lotaram. Vocês vão encontrar notícias sobre isso. Lotaram os pátios, tá? Das concessionárias. Por quê? Porque não saía os veículos. Os veículos ficavam prontos e não saíam. E isso é o que a gente chama de produção de demanda independente. Porque não depende da própria empresa. Depende do cliente passar lá para comprar ou não. Então, se entra, por exemplo, numa crise como foi o caso da Covid-19, que foi pelo menos no começo, eu estou dando um relato para vocês, do que aconteceu bem no começo da pandemia, tá? Então, aquele produtor, aquela indústria manufatureira, ela foi impactada diretamente. E aí é onde foi a importância do banco de dados. Entender que horas é hora de parar, certo? No caso do carro, é fácil, né? Carro, ele não é perecível. Se eu não vendi hoje, eu vendo amanhã. E as concessionárias conseguiram fazer isso, tá? Agora, para bolo, não. Se eu não vendo hoje, eu não vou vender aquele bolo amanhã, porque ele não tem mais a mesma qualidade. Certo? Bora lá? Então, isso é o que a gente chama de demanda dependente, tá? Demanda dependente é aquela que eu consigo controlar. Controlar em que aspecto, professor? Dos materiais, certo? Demanda dependente é aquela que eu consigo controlar, certo? Consigo controlar por quê? Porque eu sei quais são os materiais que eu vou utilizar para gerar modificação. Tranquilo, Olivia? Deu para pegar esse ponto? Então, o Material Recruitment Planning era para controlar os materiais. Só que aí, gente, a primeira coisa que já vem na nossa cabeça é Mas, professor, não tem só material. Não tem só materiais de produção, professor. A gente tem colaborador, a gente tem acionista, a gente tem fornecedor. A gente tem que controlar outras coisas, tá? Então, o MRP é uma abordagem comumente aceita no planejamento de reabastecimento de grandes empresas. Os softwares à base de MRP são aceitos rapidamente. A maioria dos gestores das indústrias já está familiarizado com sua utilização. O aspecto prático do MRP reside no fato de que ele é baseado em regras compreensíveis que fornece suporte cognitivo. O que eu preciso saber mesmo é isso aqui, ó. É a leitura do gráfico. Para que serve o MRP? MRP, mais uma vez, só para a gente fechar, ele é um termo genérico para um programa de computador, né? Um software, tá? O que é um software? É um programa de computador, certo? E aí eu posso criar um software específico, tá? Ah, eu tenho uma concessionária de veículos. Então, eu crio um MRP específico para concessionária de veículos. Ah, eu tenho uma empresa que faz bolos. Eu posso ter um MRP específico para confeiteiros, certo? Então, nesse software específico, eu vou ter lá as minhas colunas de dados, os ingredientes, certo? Eu vou colocar ali os itens que eu utilizo, tá? Então, ter essa especificidade facilita no processo de gerenciamento. Então, eu vou só preenchendo o que o programa me pede para preencher, certo? Então, essa é a grande vantagem. O professor sempre vai ser o nome MRP? Não, eu posso ter outros nomes para MRP, tá? Só que ele vai ter aquela. A base vai ser MRP. Ou seja, eu só controlo os materiais de produção, tá? Eu não vou controlar outros itens ou outras questões. Eu só controlo os materiais de produção. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, tá? Fluxo operacional está inserido no planejamento de produção. Por sua vez, é parte do planejamento de negócio. Portanto, os objetivos almejados na gestão do fluxo operacional devem estar alinhados com as metas globais da empresa, tá? Os empresários e as partes interessadas externas, muitas vezes, medem o sucesso de uma empresa pelo retorno investido, tá? Quais são as vantagens de utilizar o MRP? Minimizar o lead time, tá? Eu vou voltar nesse slide bem aqui, viu? Mas é o tempo de produção do pedido. Minimizar o tempo de espera, maximizar a utilização e a capacitação de produção. Minimizar o tempo ocioso de capacidade de produção. E minimizar o atraso no prazo, tá bom? Queridos, nosso tempo estourou, mas a gente volta nesse material aqui, nesse slide aqui, em instantes, tá bom? Aguarda aí que a gente já já está de volta. Aguarda aí que a gente já está.